Bom dia, meus príncipes e princesas da tia, pré-um, lindão da tia, como vocês estão? Hoje é segunda-feira, hein, pré-um? Ai, eu estou com uns guardachubinhos aqui, olha, porque hoje é segunda-feira, é o primeiro dia do mês de março, olha aqui. A tia não falou que ia mudar o coraçãozinho? Nós estamos no coraçãozinho dourado. Já passamos pelo mês de janeiro, fevereiro e agora estamos em março. E quando esse guardachubinhos chega lá no final, aí nós vamos mudar novamente, tá ok? Hoje nós vamos começar a nossa aula com uma canção. Deixa eu pegar a nossa caixinha de músicas aqui. Qual será a música que a gente vai cantar hoje? Ah, deixa eu ver. Olha só, eu quero ouvir vocês cantando comigo, ok? Essa é a música da Borboletinha. Vamos cantar? Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a magrinha. Boti, boti, pernas de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. Ah, eu gosto de cantar e eu gosto de ouvir vocês cantando também, hein? Olha, hoje está sol? Será que está chovendo ou está nublado? Ó, como será que está o tempo hoje? A gente só vai saber vendo. Isso aí, dá uma olhadinha lá na sua janela e vamos ver como está o tempo hoje, hein? Eu espero que esteja um sol bem bonito. Agora vamos começar a nossa aula. Vamos lá para o quadro. Vem com a tia! Hoje nós vamos fixar um pouquinho mais a letrinha A. Alguns amiguinhos ainda estão com um pouquinho, assim, na hora de dificuldade. A letrinha A maiúscula é uma bolinha que não fecha, ó. E tem uma perninha para cá, ok? E nós vamos colorir na folhinha de arte dessa forma, só que vocês vão pintar de azul, ok? Eu vou usar a tinta pretinha. Eu improvisei aqui um palinete, sabe? Palinete são aqueles cotonetes que a gente usa para limpar a orelha, isso, o nariz, é... Então, pede à mamãe um cotonete e nós vamos, ó, usar a tinta azul. A de tia está usando a preta, mas vocês vão usar a tinta azul. E vamos fazer bolinhas dentro da letrinha A para a gente aprender o formato correto dela. A gente precisa aprender a forma certa da escrita, ok? Ah, ela ficou muito bonitinha, não ficou? Muito bem. Aqui a tia fez a letrinha A maiúscula, mas na folhinha que vocês vão receber tem a letrinha A minúscula também. E vocês vão fazer do mesmo jeitinho, igual a tia fez aqui. Combinado? Quero ver quem vai fazer mais bonito, hein? Hoje, também um dia muito especial, é o dia do aniversário do nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. Vocês sabiam? É, há muito tempo atrás o nosso estado apareceu e surgiu, foi criado. Então, nós vamos também pintar uma folhinha com a data comemorativa de hoje, dia 1º de março, ok? Em homenagem ao nosso estado do Rio de Janeiro. E o que será que nós temos aqui na nossa cidade maravilhosa? Hum, fala pra tia. Na nossa cidade maravilhosa tem o quê? Ah, tem praias. Quem já foi à praia? Eu gosto de praia. Tem o que mais? Tem o Cristo Redentor. Vocês conhecem o Cristo Redentor? Hum, e o Maracanã? Quem já foi assistir lá o Fla-Flu, o Botafogo, jogar? Quem já assistiu? É muito legal, não é? Então, aqui na nossa cidade maravilhosa, que está fazendo mais um ano de existência, vamos pintar bem colorido, bem bonita a nossa folhinha, ok? No capricho, do jeito que a tia Rose gosta. E na nossa apostila também tem uma atividade com a letrinha A. Olha só, vamos pintar somente a figura que começa, que os nomes começam com a vogal A. Vamos falar juntos. Anjos, anjo, começa com a letrinha A. Abelha, também começa com a letrinha A. Vela, começa com a letrinha A? Não, então a vela não podemos pintar, ok? Arco-íris, sim, começa com a letrinha A. Astronauta, também começa com a letrinha A. E o avião, também. Então, vamos pintar somente o que começa com a letrinha, o som da letrinha A, ok? Quero ver quem vai fazer no capricho, hein, meus amores? Então, por hoje é só, beijos, até amanhã, tchau!